What's up, learners? How are you doing today? Aqui é o Júnior Silveira, sou seu professor de inglês aqui no YouTube e hoje eu vou te explicar a diferença entre plate e dish. Tem alguma diferença? Fica ligado que o Caio com uma Luva culinário está começando. E já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like para ficar feliz e aproveita e compartilha esse vídeo com mais um amigo, mostra o Caio com uma Luva para mais um amigo porque o Caio com uma Luva está próximo dos 40 mil inscritos. Então ajuda o Júnior aqui a conseguir bater essa marca. Alright? Fechado? Conto com você, hein? Plate, nada mais é do que o objeto, o objeto que você vai colocar a comida, a food, dentro. Então plate é o prato, objeto propriamente dito. E pode ser de plástico, pode ser de vidro, enfim, tudo é plate, beleza? Agora, uma feijoada, feijoada é uma dish, sei lá, uma lasanha, lasanha também é outra dish. Scrambled eggs, que eu estou fazendo aqui, também é uma dish. E é bom lembrar também que dish você pode usar se referindo a louças no geral. Então você pode chamar louças de dishes também, ok? E para explicar a diferença entre dish e plate, eu resolvi fazer aqui um scrambled eggs. Scrambled eggs, ou seja, ovos mexidos. Eu, como sou um artista na arte da culinária brasileira, vou mostrar para você agora os meus dotes culinarísticos. Então vamos lá, scrambled eggs, vou preparar aqui para vocês, no caco malu, já estou aqui com a minha frying pan, frying pan, que é uma frigideira. Eggs, né? Eggs, que são os ovos, que eu vou usar aqui para preparar o meu scrambled eggs. O que mais? Ah, tenho aqui, ó, meu azeite, ó. Ó, olive oil, olive oil, não vou colocar a marca porque me pagaram, né? Sabe como é que é? Ó, tuna, tuna, que é atum, tuna. Ó, salad, salad. Tem aqui tomato, tenho também aqui broccoli, e tenho também, e também tenho couve, couve flor, que é cauliflower. Cauliflower, ok? Então vamos lá. So I'm gonna use four eggs, um pouquinho de olive oil aqui. Muito bem, com o maior cuidado, porque aqui é Masterchef. Then I'm gonna mix, a little bit. Mix, ok, I'm mixing that. Ok, olha que beleza, muito bem. Nossa, o Jacão ficaria orgulhoso de mim agora. Eu somei o grão, então vou colocar logo os tomatoes aqui, ó, dentro, sem cortar mesmo, porque eu gosto de sentir bem o tomato, né, trano assim no meu corpo, garoto. Depois eu vou colocar aqui também o tuna, tudo junto aqui. Eu não sei se na verdade é dessa forma que se faz um scrambled eggs convencional, né? Mas esse é o meu. Galera, tá ficando lindo isso aqui, olha só, que beleza, dá pra ver? Será que vai derramar? Acho que dá pra ter uma noção, né, do como é que tá. Enquanto o meu scrambled eggs tá ali, ó, tá esquentando ali, vou ensinar pra vocês mais um vocabulário de cozinha, de kitchen, ok? Então vamos ver o que nós temos aqui, ó, armário de cozinha, nós dizemos cupboard, cupboard, ok? Cupboard, armário de cozinha. Eu tenho aqui um oven, olha lá, oven, que é um forno, oven. Muito bem, o que mais nós temos aqui, ó, o Will tá ali, ó, só esperando o meu scrambled eggs ficar pronto, porque ele tá com fome também. Garrafo em inglês é fork, fork, colher, spoon, né, spoon. Faca, knife, knife, o K é mudo, ok? Ele é silencioso, é uma silent letter, knife. Fogão em inglês é stove, stove, ok? Stove, é glass, né, copo, glass. Garrafa em inglês é bottle, bottle. So we have here two bottles. Microwave, ó, nós temos aqui um microwave, micro-ondas. Ou microwave oven, ok? Microwave oven. Temos aqui uma geladeira, a gente pode dizer refrigerator, refrigerator, ok? E, bom, minha geladeira tá cheia, tá cheia de espaço. Ah, tem um pote aqui de sorvete, ó, garoto. Ó, tem sorvete aqui. Ó, que legal. A delícia, garoto. É feijão. Dá uma mexida aqui, ó. Tá ficando uma beleza isso aqui. Nossa. Isso aqui é o almoço dos fortes. Aê, muito bem. Aqui, ó. Tá pronto. Meu scrambled eggs. Olha só. Que bonito, hein? Então, isso aqui é uma dish. O scrambled eggs, né? Os ovos mexidos. E ele está dentro do plate, que é um prato, né? Então, plate é objeto. Dish é a food, é a comida. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Também mostrar pra um amigo seu. Porque você sabe que nós estamos aí na empreitada. Chegaram a 40 mil inscritos no canal. Cai como uma luva. Thank you very much for watching. E lembre-se, todos vocês. See you around. Bye. Vamos comer aqui. Tá bom, Will. Tá bom. Eu sei que você também quer. Vamos lá. Vou tirar um pouquinho aqui. Vamos lá. E aí